O homem que mordeu o carro O homem que mordeu o carro E neste episódio, ah, os labirintos do Douro Deixem-me contar-vos como foram importantes as minhas férias Importantes para fazer de mim melhor pessoa, melhor pai, melhor condutor Eu tenho a carta há 5 anos, posso dizer agora que finalmente tive a minha prova de fogo Já passaram 5 anos, tive uma prova de fogo finalmente Foi uma prova de fogo maravilhosa no cenário mais espetacular do mundo Que é a Zona do Douro A Ana, minha mulher, já estava a trabalhar, mas eu ainda tinha férias E então fui numa viagem de rapazes, pai e filho Fomos para a Zona do Douro, para um sítio deslumbrante chamado Quinta das Quintãs Que é ali na zona de Baião Não sei se conhecem aquela zona, mas aquilo é um paraíso à beira do Douro Não só conheço o João Pois Mas segue, segue, que isto não foi assim tão bom para fazer uma pausa Vamos estar a pensar um pouco Mas é um paraíso E eu sei que eles ouvem-nos lá na Quinta E mando aqui beijos e abraços para toda aquela família e aquela equipa E aí de lá voltaram, todos vocês deviam lá ir porque ele é sublime É lá, estou a ver fotografias aqui no site deles Que maravilha É incrível, é incrível É um paraíso, mas chegar lá requer perícia Porque aquela zona do Douro é um labirinto de curvas e contracurvas E quando eu estou a viajar com o meu filho, e acho que isto é comum a todos os pais Eu gosto de assumir a postura confiante do mentor Do pai que está em controle da situação, não é? Que dá a conhecer o mundo ao seu herdeiro Nós podíamos ter passado os dias todos lá na Quinta E seria ótimo porque eles têm lá tudo o que é preciso Mas eu achei que era bom sair e passear e explorar e descobrir caminhos Claro Mostrar o mundo ao teu pirralho Mostrar o mundo ao meu pirralho E para me ajudar eu tinha não um, mas três programas diferentes de GPS Três É lá Três Um no carro, outro no telefone, outro no tablet Nunca fiando Porque vocês sabem das minhas aventuras com GPS, não é? Ora bem, a questão naquela zona do Douro é que mesmo com GPS Há demasiados caminhos e desvios e bifurcações quando uma pessoa sai da estrada principal E alguns desses caminhos estão registados no GPS e outros não estão Daí que mesmo com três GPS Ou talvez por estar a usar três GPS Refletindo agora um pouco sobre isso Seja bastante fácil um tipo perder-se E foi o que aconteceu E um belo dia, depois de andarmos a conhecer vilas ali perto Santa Marinha do Zezer Resende, etc Eu decidi, bom, está na hora de voltar à nossa base À nossa paradisíaca base A quinta das quintãs Três GPS a bombar E a dada altura eu percebo que devo ter virado Ou antes ou depois da minha saída E então estou num labirinto de caminhos de terra batida Rodeado pela mais deslumbrante paisagem que existe Mas, objetivamente, um labirinto de caminhos de terra batida, ok? E alguma vez assumiste o teu filho que estavam perdidos ou não? Não, nunca O mentor não assume isso Não mostro insegurança Agora o que é que se passa? Dois dos GPS a insistir para eu seguir em frente E dois é a maioria, não é? Portanto, sigo em frente Um dizia que não Mas como dois diziam Eu decidi seguir em frente Por uma estrada muito estreitinha Onde mal cabia um carro Porque havia dois muros de pedra de cada lado E eu sigo, sigo E percebo que Apesar dos dois GPS insistirem para eu seguir em frente Isso significa que Se eu obedecer aos GPS Eu preparo-me para entrar pelo portão De uma propriedade privada adentro Ah, muito bem, excelente Porque é o que eu tenho à minha frente Do lado tenho muro Do outro tenho muro E à frente tenho um portão Não, é o que o Pedro diz O meu pai é incrível É incrível E eu penso Bom, se calhar talvez voltar para trás, não é? Problema Não há espaço para fazer inversão de marcha Única solução Fazer todo o caminho apertado e ladeado por dois muros de pedra Em marcha atrás Olha, de 0 a 10 E não é uma linha reta São curvas, ok? Olha, de 0 a 10 Dá uma nota à tua perícia A conduzir em marcha à ré Eu vou-te contar o que é que aconteceu Nesta altura Eu não estou a suar Nesta altura, não é? A água escorre por mim abaixo A um ponto Que eu chego a questionar Se este modelo de carro Com que estou agora Tem ducha incorporada, ok? E eu lembro-vos Que sentado na cadeirinha dele No banco de trás Vai o meu filho Que eu gosto sempre de impressionar Com a minha segurança E com a minha confiança E por isso Por dentro Eu estou a gritar de desespero Mas por fora Eu sou o pai mais calmo E controlado do mundo E digo-lhe, ó filha Então já viste estes GPS? Estão loucos, hã? Agora, basta só fazer este caminho Todo em marcha atrás Por esta rua super estreita E ladeada por muros de pedra E não tarda estamos no hotel Malta, fazer todo aquele caminho Em marcha atrás Tentando não roçar com o carro Em um dos muros Foi surreal Os sensores de estacionamento Pareciam robôs tarados A ver mulheres nuas pela primeira vez Porque eles só gritavam De um lado e de outro Pipi, pipi, pipi E foi então que aconteceu Uma coisa comovente O meu filho O Pedro foi para o volante O meu filho Quase O meu filho O meu garoto de 6 anos Que eu quero impressionar E tranquilizar Ele tira por um momento O cinto de segurança Ajoelha-se no banco de trás A ver pelo vidro traseiro E com uma incrível maturidade Começa a dizer-me Agora tens de chegar mais à esquerda papá Agora mais à direita Se não vais bater Agora à esquerda Agora à direita Foi um puto de 6 anos Que tomou as rédeas da situação Melhor do que quaisquer Sensores de estacionamento Foi ele que me acalmou E em última análise Foi ele que me tirou dali E no fim Depois de sairmos dali Eu já estou de lágrimas nos olhos Como é que ele cresceu tanto? Como é que ele cresceu tanto? E ele Com uma calma tremenda Volta a sentar-se na cadeira dele Põe o cinto E diz Pragmático Temos de despachar-nos Porque estou com vontade De fazer cocó Foi épico Foi épico E com um... E com uma maravilha E repara A necessidade da goção é janko Claro, claro Eu fiquei com um entusiasmo renovado Decidido a sair do labirinto de caminhos E decidido a encontrar a estrada principal E eu devo confessar-vos que Ainda dei por mim A entrar nos terrenos privados Das casas de duas famílias diferentes Antes de encontrar o caminho E isto é real Uma delas reagiu de forma blasé E aponta-me o caminho E a outra foi espetacular Eu dou por mim a chegar a um beco sem saída Que tem uma razão para ser um beco sem saída Era um beco sem saída Porque era um pátio de uma casa Era o pátio Eu entrei no pátio de uma casa E então estou num pátio de uma casa E vejo Toda uma família Com ar de férias A espreitar pelas janelas da casa E alguns elementos A sair pela porta E eu digo Eu acho que preciso de ajuda E eles reconhecem-me Eu vejo várias pessoas fazerem E reagem com um misto de espanto Está aqui o Nuno Marcle E depois com uma certa familiaridade do género Claro que está aqui o Nuno Marcle De todas as personalidades da TV e da rádio Penso que na categoria das que entram sem querer Para dentro de casas de pessoas Porque estão perdidas Só há um nome nessa categoria Que é Nuno Marcle Ajudaram-me Ajudaram-me E foi maravilhoso E deixem-me agradecer à família Da Emília Gomes E da Ana Cláudia Silva Elas depois foram para o Facebook Falar sobre esta aventura De de repente Me terem especado No pátio da casa Num carro Isto aconteceu no lugar do mesiu Em Resende E depois disso encontrei o meu caminho E foi ótimo Maravilha E eu aconselho toda a gente a ir lá Diz uma coisa O facto de teres três GPS a funcionar Não fez com que o GPS falasse entre si? Sim, sim, sim E vai ser maravilhoso Era um grupo de mulheres a discutirem Não liga Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Para a esquerda Para a direita Para a direita Para a direita Para a esquerda Vire 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 Saia na saída Foi incrível Foi incrível Mas porquê três? Quer dizer Uma pessoa faz uma viagem Leva uns Não, vou pôr três Eu achei que um não chegava Ah, exato Eu precisava ter mais do que uma opinião E quem é que te salvou Era conhecer o gente Mas porquê? Porque queria fazer coca Claro Sim, sim, sim É verdade Daqui a uma hora Há mais homem que mordeu o cão Sempre disponível também em podcast E em vídeo no nosso site Oh, yeah